Eu vou sujar esse parque inteiro Aí as criancinhas não vão poder mais brincar aqui Porque o parque vai estar todo sujo Aí elas vão ficar muito tristinhas Vou sujar agora pra lá Meu Deus, o parque tá todo sujo Quem será que tá jogando papel no chão? Já sei, vou ligar pra policial Olha E o que to com o meu telefone? O que será que é? Alô, policial One Eu tô precisando muito da sua ajuda Aqui no parque tem uma mulher, um homem, alguém Jogando lixo no chão, papel no chão Você pode me ajudar? Tem gente jogando lixo no chão Aí no parque Eu já já vou pra ir Isso não pode acontecer Vai poluindo a sua cidade Tô indo pra ir Muito obrigada, policial Porque Vai dominar nosso mundo Esses papéis no chão Vai fazer mal pro nosso planeta Obrigada porque você vai me ajudar Tchau Meu Deus Que sujeirada Vou descobrir quem está fazendo isso Fui Ah é, aquele fugitivo Que está sujando o parque Vou prender ele Porque ele fugiu da cadeia Isso é muito feio Ficar jogando lixo no chão Papel no chão Vamos lá Isso é muito feio Espero que isso não se repita Agora eu sujei o parque inteiro E as criancinhas já estão até indo embora Bom, agora eu vou descansar um pouquinho Ahá, te peguei seu fugitivo Uma policial? Sim, sou uma policial E você está preso Em nome da lei Você sujou o parque inteiro Você não sabe Que você fez jogar lixo no chão? Você está preso Pra nunca mais jogar lixo no chão Preso? Preso nada Eu vou é fugir Pronto, como direi ele Ele achava que eu ia fugir de mim Não ia fugir não Porque eu sou uma policial Que tem super poderes E ele se deu mal Porque ele escorregou da própria Casteca de banana Que ele jogou no chão Bem, agora deixa eu ir lá Prender ele Aquela policial, Anny Me prendeu de novo Agora aquelas criancinhas Vão todas voltar pro parque Porque provavelmente Aquele parque vai ser limpo de novo Ela ajudou todas as criancinhas Eu não acredito nisso Mas isso não vai ficar assim Eu vou voltar, eu vou voltar